Nós continuamos em pandemia. A vitória parcial que nós tivemos deveu-se às vacinas. Então, as pessoas que estão com vacinação em dia, inclusive com os reforços, elas são novas barreiras contra a transmissão e contra a volta da situação dramática que nós tínhamos de doenças graves. É necessário manter doses de reforço, prontidão absoluta e a recomendação que hoje passa a ser incorporada como um novo hábito. Se você tiver com sintomas de infecção respiratória, procure usar uma máscara para sua proteção. A OMS declarou emergência global em janeiro de 2020. Oficialmente, em três anos, 7 milhões de pessoas morreram. Mas a OMS estima que esse número pode chegar a 20 milhões de óbitos pela doença.